A gente fala sobre o Dia das Crianças, gente. A expectativa para o Dia das Crianças em 2024, ela está mais comedida em relação ao ano anterior, porque houve uma redução na intenção de compras e presentes e também em comemorações, segundo uma pesquisa da FEComércio. Mesmo assim, o comércio pode ter uma injeção econômica de 13 milhões de reais em comemorações e presentes. O levantamento de quanto deve ser movimentado no comércio de Três Lagoas foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, a FEComércio. A movimentação total na data entre comemoração e presente será de 13 milhões de reais e o gasto médio com essa data entre comemoração e presente será de 344 reais. De acordo com a pesquisa da FEComércio, 62,92% dos entrevistados irão comprar presentes e 55,43% irão comemorar a data. Somente em presentes, o Dia das Crianças deve movimentar, segundo o levantamento, mais de 7 milhões de reais e o gasto médio com presentes para a garotada será de 182 reais. Somente em comemorações, o Dia da Criança deverá movimentar mais de 5 milhões de reais em comércio de Três Lagoas. Toda data comemorativa, ela contribui com a injeção de recursos não só na compra de presentes, mas também em gastos em supermercados, restaurantes, enfim, para comemorar a data. O gasto médio em comemorações, segundo o levantamento, será de 161 reais. E segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, apesar das crianças ficarem tanto tempo na frente do celular, ainda elas querem brinquedos. Na realidade, os pais hoje compram um presente pressionado pelos filhos, porque com a mídia social, com a internet, a criançada já sabe o que quer. Quando ele chega ao pai, eu quero esse presente, vovô, eu quero aquele presente, então eles já sabem de tudo, eles entram ali no Facebook, na internet, já sabem tudo, nos joguinhos que tem ali, eles querem aqueles personagens, e isso é interessante. Eu vejo que já há uma formação de opinião pronta por parte da criançada. Então, isso faz com que o comércio seja movimentado, né? Os pais atendem as crianças e o comércio é assim, né? Quando você joga alguma coisa na mídia para a criançada ver, acaba influenciando os pais a comprarem aquilo lá. Então, eu vejo que ajuda muito, sim. E nós estaremos fazendo alguma coisa nesse dia das crianças para que nós tenhamos um final de semana bem bonito no comércio de Tralagos. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, toda data comemorativa é importante para o comércio. E já se tornou costumeiro essas datas, né? Nós temos as lojas com promoções, com produtos específicos para aquelas datas. Então, eu vejo que nós estamos tendo, como nós tínhamos antigamente, Semana do Consumidor, né? Nós não temos mais hoje essa semana, parece que é dia 15, é dia do consumidor, né? Mas nós temos, sim, as outras datas que trazem os clientes, os consumidores para o comércio, né? Assim como a Black Friday daqui a uns dias. Então, a coisa vai mudando, mas o comércio sempre movimentado e sempre à disposição de todos para que a gente faça um... cumprir o nosso objetivo, que é vender, vender com qualidade, com bons preços. E o Tralagos faz isso tudo.